Música 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 Bom dia Esta vai ser a besta Meu Deus Pronto, é sim Nós hoje vamos para um passeio de jipes Também vamos ao hospital deixar ali os brinquedos que esteve a selecionar Estou tão dourada aqui nesse ponto Mas na realidade não está assim tanto Quem me dera! Música 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 Ele não desce Ele não desce Ele não desce Ai, vai, não me voa Ai, cara Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Meu coração Olá Olá pessoal Isto é a Mariana do Futuro Eu ia dizer isto no vlog do dia 9 Só que eu entretanto não tive tempo Como agora tem tempo Vou fazer este mini discurso para vocês Como vocês viram, nós fomos ao hospital do ar brinquedo Tchau Dodi, Dodi, dizem lá Tô na casa da minha avó Vocês que procurem nesta altura Todo o ano, né? Há muitas mais campanhas de solidariedade Coisa que devia ser o ano todo Mas como é natal Acaba por haver mais E eu penso para vocês pesquisarem E procurarem na vossa zona Sítios onde haja recolha Comida de brinquedos Que realmente façam alguma coisa Porque se cada um de nós ajudarmos não custa nada Eu, por exemplo, fui buscar os meus brinquedos E dividi por 3 ou 4 instituições Porque eu realmente tinha muita coisa Que estava lá parada E eu não dava a usar aquilo E acho que é muito importante vocês verem que Vocês podem não usar Mas pode ser muito importante para outras pessoas Aquilo a única coisa que me dá É nostalgia dos meus brinquedos Mas para uma criança vai ser tipo um mundo totalmente novo E vai fazer muita diferença Portanto peço Para vocês irem ver as vossas coisas antigas Coisas que já não usam A vossa roupa antiga Procurem dar a quem mais precisa Há tantas instituições para isso Basta vocês pesquisarem Por exemplo, o hospital de Ponta Delgada Pessoal de São Miguel está a pedir brinquedos Passem numa casa de acolhimento Em São Miguel há várias É o ano passado fui eu mesma Também deixei lá brinquedos Há tantas coisas Basta vocês informarem se realmente quererem saber E ajudem quem é mais precisa É Natal e claro que devia ser o ano inteiro Já que muitas pessoas não fazem nada o ano inteiro Pelo menos nesta altura Procurem dar Na vossa escola tentem organizar campanhas de recolha Por exemplo, na minha escola vamos fazer um cabas Para uma pessoa que mais precisa No ginásio estamos a recolher comida para os animais Cenas deste genre Portanto aproveitem estas alturas para dar Porque o Natal tem a ver com isto Pronto, é isso, vamos voltar ao reboco Após algumas horas de suprimento na parte de trás da carrinha É porque é que vamos agora almoçar São 2h da tarde e a gente é bom Por isso é bom que seja bom Olá Youtube Maria Tá bem O que é que a gente está fazendo? Jogarmos Portugal numa versão muito moderna Maria inventou Aqui na casa Ha 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 Boa Ai boa Ganhou Não é Tá bom Hehehehe É música de maréia É? É música de maréia Mostras este é o nosso desenho e isso aqui é uma canção de bolinhas de sabão e isso é o ventaço de brava da sombra o meu e este é o dela mas o dela está muito magico ao invés de as bolinhas em planta espetacular aqui é um aqui é um essa é a dela é uma mistura de boca com um cão não é Maria? agora quem é que tira? esta é pronto Maria tem rolagem de uma maneira é claro tem de enrolar muito bem mas nem se não vai se enrolar e se a gente consegue fazer o que a gente quiser isso aqui é um copo com bolinhas a sair de gás ah muito bem pronto este é o meu Maria consegue avaliar 3 ok está bem não este é o número 3 ah estávamos a ganhar toda a aliação eu fiquei triste uau 7 de janeiro que é o dela? agora põe os 3 votos é só Maria que em casa ganha 3 2 3 3 3 3 6 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 14 14 15 15 15 15 15 16 18 23 24 45 Pronto, meu pai não tem fome, mas eu tenho fome. Foi o dia de mal de força, por isso agora tenho fome. E vão descobrir porcarias porque... Não é? Eu esqueci-me de acabar o clipe. Desculpem. Por isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de dar um thumbs up e comentar o que é que vocês acharam. E a pergunta do dia de hoje é se vocês vão fazer alguma solidariedade este Natal. E é isso. I love you guys e até amanhã.